E aí galera, boa noite pessoal, boa noite. E aí galera, tudo na paz? Sejam bem-vindos. E aí, como vocês estão? Boa noite, boa noite. Galera entrando. Muito bom. Muito bom estar com vocês aqui. Finalizamos há pouco aqui o night. Foi muito top hoje, galera. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos avivado aí. E aí, teve mais jovens hoje batizados com o Espírito Santo. Aqueles que foram renovados no Espírito Santo. A galera incendiada mesmo. Foi lindo. Lindo o mover de Deus. Essa noite foi marcante. Vimos aí o poder de Deus se manifestando. E com vocês não será diferente, amém? Então vamos nos preparar aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir a voz da Palavra de Deus. A voz do Espírito vai ser edificante em nome de Jesus. Amém? Até vi a gente falando aqui que estava assistindo o night. Foi forte, foi muito forte. E depois que saiu do ar ainda, nós fizemos aqui uma busca incrível. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Foi muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Então tinha a galerinha entrando aí. Já iremos fazer uma oração. E nós vamos terminar a primeira parte do estúdio que nós começamos ontem. É o Dom da Palavra do Conhecimento, parte 1. Ainda faltam algumas coisas para eu passar. Para nós daqui a pouco entrarmos na parte 2 do Dom do Conhecimento. Dom da Palavra do Conhecimento. Vamos tentar terminar essa segunda parte hoje também, tá bom? Santo Espírito que desce como fogo. A galera está entrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, vão chamando seus amigos aí. Compartilhem com a galera. E amanhã, galera, nós vamos retornar com o nosso culto Encontro. Que acontece todos os domingos. Culto aqui na sede de jovens também. É 4 horas da tarde, tá bom? É 4 horas. Vai ser forte. Nossa, Pedro, é verdade. A energia aqui foi... Foi top demais. Foi top, 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 top. Deixa eu fazer uma oração. Parece que eu não pedi para mostrar aqui a sede. Deixa eu mostrar a sede aqui para vocês. Aqui a sede. Olha que linda, pessoal. Isso aqui é a nossa casa. Top, hein? Show. Olha que linda. Templo. Uau. Top, hein? Top, hein? E aí, você já veio aqui na sede. Comenta aí. Você já teve o privilégio de comparecer aqui em um dos cultos. Um minutinho e já faço oração. Nós falamos ontem, começamos o estudo, o dom da palavra do conhecimento. Então, eu falamos aqui, é... Deixa eu ver. Falamos sobre não ignorar os dons espirituais. Os dons espirituais exaltarão a Jesus. Dons, serviços e realizações. Falamos também, né, sobre os nove dons classificados, a importância deles, a separação. Eram os três dons que é de revelação, os três dons de poder, os três dons vocais ou inspiradores. Aí começamos a falar sobre o dom da palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento não se refere ao conhecimento natural. Depois falamos, a palavra do conhecimento não se refere ao profundo conhecimento bíblico. A palavra do conhecimento não se refere a conhecer o Senhor imediatamente, mediante a sua comunhão. E agora a gente vai falar a palavra do conhecimento para Ananias. Também falamos do conhecimento para João. Vamos ler já, já. Deixa eu fazer uma oração para vocês, tá bom? Teve pessoas que ainda não teve o privilégio, mas em breve vocês terão. Vai ser um honra receber os aqui, tá? Glória a Deus. Vou fazer uma oração para vocês. Pai, obrigado Senhor, Espírito Santo, por mais um dia em Tua presença. É gratificante, meu Pai, estar com essa galera aqui. Meu Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos receber com alegria a Tua palavra. A palavra que alimenta, a palavra que sustenta. E queremos aprender mais de Ti, Senhor, Espírito Santo. Pai, como está sendo bom participar dos propósitos, como está sendo maravilhoso. Fazer as orações, oração em línguas. Meu Deus, como está sendo um privilégio ler o livro de Atos e participar dos cultos, das lives e dos cultos com a nossa juventude. Estamos vendo, meu Pai, o Brasil sendo sacudido. Meu Pai, o Teu Espírito sacudir no nosso coração e a nossa geração sendo incendiada. Para que verdadeiramente possam se cumprir as promessas do Senhor à nossa geração. Pai, muitos jovens, meu Pai, irão descer as águas. Meu Pai, amanhã nós teremos o privilégio de batizar mais um jovem que tomou a decisão hoje no Cunait. Semana passada foram dois jovens. Meu Pai, o Senhor está aumentando. O rebanho está crescendo. Mas tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu Te glorifico. Te exalto por essa oportunidade. Que verdadeiramente haja o mover do Teu Espírito. Haja a manifestação da Tua glória na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso aí. É muito top, muito top. Bora lá. Vamos dar continuidade aqui ao dom da palavra, do conhecimento, a parte 1. Nós precisamos finalizar, ok? Então aqui, a palavra do conhecimento para Ananias. Encontramos no capítulo 9 de Atos, outro exemplo desse dom de em operação. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Nesse caso, um leigo recebeu a palavra do conhecimento mediante uma visão. Diferentemente de João, Ananias era um apóstolo. Ele não era um pastor. Evangelista ou mestre? A Bíblia chama de discípulo. Ele era um simples membro da igreja de Damasco. Quando o Senhor assim desejar, os leigos recebem a manifestação da palavra do conhecimento. O de qualquer um dos dons do Espírito. Pois eles não são exclusivos para os pastores. Até falei isso aqui antes, se não me engano. Então não é por causa da posição que você vai ter exclusividade de ter o Espírito Santo ou não. Tá bom? Então, para todos. A vontade de Deus é que todos sejam cheios. Amém? O livro de Atos, eu até li ontem também, capítulo 9. Versículo 11 e 12. Atos 9. Versículo 11 e 12. A Bíblia diz. Em uma visão, Deus orientou Ananias. Quanto ao que devia fazer. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe, vai à rua chamada direita. Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando. Isso aqui é muito forte. Ananias poderia saber em carne que em determinada casa, em certa rua, um homem chamado Saulo estava orando naquele exato minuto. Não havia modo dele saber. A não ser uma revelação sobrenatural. Saulo tivera uma visão de que um homem chamado Ananias iria impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele apenas soube de tudo isso mediante a palavra do conhecimento. Deus sabia a respeito de todas as pessoas, em todos os lugares, que estavam orando naquele momento. Contudo, ele somente tornou conhecido Ananias um homem que estava em oração. Saulo de Tarso. Essa foi uma revelação sobrenatural. Pegou aí? Essa foi uma revelação sobrenatural. Determinado fato na mente de Deus. A palavra do conhecimento veio a Ananias em forma de visão. Ok? Então, nós até lembramos isso aqui ontem, mas era bom dar uma recapitulada para você ver aqui. Essa manifestação desse dono de conhecimento. A palavra do conhecimento ali mostrou em visão. Deus se revelou através de visão. Bora lá. A palavra do conhecimento para Pedro. Aconteceu também com Pedro. Encontramos outro exemplo no capítulo 10 de Atos. O qual relata a estada de Pedro na cidade de Jope. Vamos lá. Atos capítulo 10. Parte B do versículo 9 até o 19. É bem grande aqui. Então, vamos ler aqui com calma. Atos capítulo 10, versículo 9 e parte B. Em diante. A Bíblia diz. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, cerca de meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvisse uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considera-se comum. Que forte, hein? Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando-o, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí os dois homens que te procuram. Veja bem, Pedro recebeu uma revelação sobrenatural, a palavra do conhecimento. Estão aí os dois homens que te procuram. Olha que forte, ele recebeu ali na hora a palavra do conhecimento. Veja aí os dois homens que te procuram. Momentos antes, ele caíra em ênstase, recebendo a visão de um lençol que descia do céu. O apóstolo nada sabia a respeito dos dois homens que o procuravam. Que interessante, né? Continuando. Enquanto Pedro pensava em qual seria o significado da visão do lençol, o Espírito Santo lhe contou que dois homens o procuravam e já estavam diante do portão. O apóstolo não os vira chegando e, a não ser mediante o Espírito, não tinha meios de saber a presença dele. Então, tem coisas que acontecem de uma forma tão sobrenatural que não tem como você saber pelos homens. Não é algo que acontece assim, esporadicamente, sem ser a direção de Deus, né? Então, veja aqui que ali o Espírito Santo revelou, através da palavra do conhecimento, aquela situação para com aquele servo de Deus, que foi no caso aqui o Pedro, né? O pessoal está travando, está travando, melhorou, né? Que estranho. Eu estou usando uma internet forte aqui da sede. Estou aqui na sede. Bora lá. Olha que interessante isso aqui, ó. Exemplos modernos da palavra do conhecimento. Exemplos modernos da palavra do conhecimento. Vamos lá. A manifestação do Espírito não foi revelada somente à igreja primitiva e a de nossos dias também a recebe. Há muitos anos, o irmão Batista, cheio do Espírito, presidente de uma associação dos homens de negócios do Evangelho Pleno e executivo de uma empresa, contou-me sobre uma experiência pessoal que ele teve. Estava passando de carro pela frente de uma grande igreja católica romana e algo me mandou parar. Entrei no estacionamento da igreja, desliguei o carro e fiquei orando ali por algum tempo. Novamente, algo me disse que um sacerdote estava orando em seu gabinete. Eu deveria entrar e impor minhas mãos naquele homem para que ele recebesse a plenitude do Espírito Santo. Que direção, hein? Que direção. Hesitei, disse o irmão Batista. Não queria fazer o papel de tolo. Então, fiquei sentado orando por mais algum tempo, até decidir que não teria problema ver se havia mesmo um homem lá dentro. Só para ter certeza de que Deus realmente estava me orientando. Na maioria das vezes, as pessoas complicam uma situação apenas porque, quando escutam o Senhor, querem apressar as coisas em vez de esperar. segui-lo mansamente e deixar que ele abra a porta. É verdade, às vezes a gente recebe uma orientação do Senhor e, às vezes, a ansiedade acaba tomando conta do coração e nós queremos agir de forma precipitada. Não. Deus falou, deixa Deus agir. O Espírito Santo falou, te trouxe essa palavra do conhecimento. Deixa Ele te dirigir, Ele te direcionar. Deixa que Ele abra a porta, que nem o estudo está dizendo aqui. Finalmente, entrei na igreja e bati a porta do gabinete. Abrindo-a, assim alguém me convidou a entrar. Dentro da sala, vi um homem sentado em uma cadeira diante de uma escrivaninha, com alguns livros abertos diante dele. Ele se levantou e me cumprimentou e nos apresentamos um ao outro. Ao saber que o cristão batista era presidente da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno Local, o sacerdote disse, louvado seja o Senhor. Estava lendo agora mesmo sobre a operação do Espírito de Deus nesses dias. Olha que forte. Tudo estava em concordância, tudo estava em comunhão. Muito louco isso. Li a respeito do batista do Espírito Santo e de falar em outras línguas. O Senhor acabou de dizer ao meu espírito que preciso disso. Tenho consciência da minha carência espiritual. Apenas dez minutos, curvei minha cabeça e orei. Querido Senhor, não conheço ninguém do Evangelho Pleno. Não conheço ninguém nessa cidade que teve essa experiência. Olha que impacto. Envia alguém para orar comigo. Então chegou você. Gente, é algo tão forte quando nós fazemos as coisas dirigidas por Deus, que às vezes nós somos enviados para alguma missão até para responder a oração de alguém. Até nisso nós precisamos estar ligados porque Deus vai testificar no nosso coração com a palavra do conhecimento, até apresentando determinadas pessoas e até servindo de resposta para a vida dela naquele exato momento. Esse homem estava orando, aquele outro homem foi tocado, o Espírito Santo deu a revelação e ele foi de encontro àquela pessoa e tudo bateu, tudo estava em conformidade. Muito louco. O irmão Batista me disse que pediu ao sacerdote que se ajoelhasse e impôs as mãos nele. Imediatamente, aquele homem ergueu as mãos para os céus e começou a falar em línguas. Ao final, ele se levantou e me abraçou com gratidão. Forte, né? A manifestação da palavra do conhecimento revelou ao irmão Batista que naquela igreja específica um sacerdote estava orando para receber o Espírito Santo. Meu Deus. É muito forte, cara. É muito forte. Meu Deus. Nós precisamos estar ligados, gente, que quantas pessoas estão clamando, mas infelizmente nós não estamos servindo de resposta para aquela pessoa. Está entendendo? Capitou? Tipo, talvez tenha alguém clamando dentro da igreja, buscando, pedindo para ter essa experiência e Deus quer nos usar, mas às vezes acabamos limitando essa manifestação e Deus quer nos usar para abençoar essas vidas. Não limite o Espírito de Deus, tá bom? A palavra do conhecimento abençoa os outros. Bora lá. Soube de uma experiência semelhante à anterior que aconteceu a um grupo de senhoras. Elas se reuniam em uma igreja para um estudo bíblico. E, em seguida, saiam para evangelizar. Elas agiam por conta própria e não estavam tendo muito sucesso. Durante semanas, bateram de porta em porta, porém, não ganharam almas para o senhor. Certa manhã, a esposa do pastor sugeriu que mudassem de tática. Em vez da leitura de uma passagem bíblica e da rápida oração antes de partir para o evangelismo, ela sugeriu que continuasse o estudo da Bíblia e orasse por uma hora. Olha só, intensificasse a oração também. Até que recebesse a orientação para sair. Fih, profunda, hein? Creio que será mais proveitoso se nos deixarmos orientar pelo Espírito, disse ela. Que louco, hein? Já pensou? Não estava tendo resultado por quê? Porque por mais que ela estivesse pregando a palavra e trazendo aquela orientação bíblica e orasse, mas aquele momento de oração, de intercessão, de ligação com o Espírito Santo era pouco ainda. Para que ela pudesse ter a direção e a revelação da palavra e a inspiração do próprio Espírito de Deus, tinha que orar mais, tinha que se consagrar mais. Ok? Na manhã seguinte, as mulheres oraram durante uma hora. E a esposa do pastor teve a visão de certo apartamento e sentiu que devia ir até lá. Acompanhada de uma das senhoras, ela foi ao lugar. Ao abrirem a porta, assim que alguém as convidou a entrar, elas viram a mulher deitada em uma cama no canto. Quando a enferma as viu, começou a se alegrar e disse, reconheci vocês no momento em que entraram. Olha só, que forte. Estava orando desde as seis horas da manhã e recebi a visão de que vocês entrariam e iam impor as mãos em mim e me curariam. Uau, que profundo, hein? A enferma realmente foi curada, após ambas as mulheres colocarem as mãos sobre ela e orarem por sua vida, clamando o nome de Jesus. De modo natural, a esposa do pastor não saberia que a enferma estava orando por cura, nem a reconheceria. Porém, ela recebeu a palavra do conhecimento, que é o que nós estamos abordando. A palavra do conhecimento, da parte do Espírito Santo, enquanto orava em espírito. Ok? Deus, com certeza, sabia que havia outros enfermos naquela ocasião. Porém, ele somente contou à esposa do pastor a respeito de uma pessoa específica, dando-lhe a palavra do conhecimento na forma de visão. Ok? Então, nós já falamos dessa manifestação sobrenatural. Sim, a palavra do conhecimento também pode operar em forma de visão. Mas para que isso aconteça, você precisa estar em comunhão, você precisa estar ligado com o próprio Espírito de Deus. Amém? Não vai sair falando que Deus está te usando por isso, por aquilo, que foi Deus que falou. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. E tudo é inspiração. E o Espírito de Deus, ele traz certeza, convicção do que tem que ser feito. Toma muito cuidado antes de você abrir a boca e falando que é Deus que está te dirigindo. Tá bom? Tem que fazer a inspiração, tem que fazer dirigido pelo Espírito Santo. E ele não deixa dúvidas, ok? A palavra do conhecimento pode ser recebida por meio de uma revelação interior. Tá vendo? Deus testifica no teu espírito. Deus testifica no seu coração, no teu interior. Amém? Ou da voz audível do Espírito Santo. Isso pode acontecer também. Você ouvir de voz audível o próprio Espírito de Deus falando contigo. Mas por isso que eu falei, para que isso aconteça, você precisa estar muito ligado, ok? Lembre-se de que os dons espirituais frequentemente operam juntos. Nós apenas os separamos com finalidade de defini-los. Ou seja, para deixar mais claro e de uma forma bem explicada para você, ok? Que livro que eu estou lendo, pessoal? É o livro do estúdio que nós estamos fazendo. O Espírito Santo e os seus dons, do Kenneth Reagan. Bora lá. Conforme mencionei antes, a palavra do conhecimento pode ser recebida por meio de línguas e de sua interpretação. Pelo dono da profecia ou mesmo ser entregue por um anjo. Ela também pode ser acompanhada por uma palavra de sabedoria. O Todo-Poderoso tem muitas maneiras de realizar a sua obra. Assim como pode manifestar a palavra do conhecimento por vários métodos, ok? Esses exemplos nos mostram que o Senhor opera em nossos dias, do mesmo modo que fazer nos tempos bíblicos. É notável o que está acontecendo na Terra hoje. Deus está visitando corações famintos por Ele em todos os lugares. Ou seja, essa experiência você vai ter quando o seu coração for faminto por Deus. For faminto pela presença dEle, ok? E não importa o lugar onde você esteja. Só precisa ser faminto no seu interior. Ele tem manifestado o seu poder mediante os dons sobrenaturais, do Espírito. E um desses dons é a palavra do conhecimento. Bora lá para a parte 2 desse estudo. O Dom da Palavra do Conhecimento, parte número 2, ok? Vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Pessoal, fiz uma gambiarra aqui hoje. Só Deus na casa, hein? Se liga como é que eu estou prendendo o livro aqui. Quanto você vai lá? Como é que eu estou prendendo aqui o celular? Se liga, olha a gambiarra que eu fiz aqui. Olha isso aqui. Olha o meu tripé aqui, a palavra. Isso. Bora lá? 1 Coríntios 12, versículo 7. Vamos ler aí. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que é o que nós estamos aprendendo hoje. E a outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. A outra, operações de milagres. A outra, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outra, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz. Cada um de forma individual. Ok? Glória a Deus. Vamos lá. A primeira epístola aos Coríntios não é uma carta escrita para uma pessoa apenas. Ela é direcionada à totalidade da igreja em Corinto. Bem como a igreja do corpo de Cristo nos dias de hoje. Alguns inferem que esses versículos se aplicam a um indivíduo somente. Não tem nada a ver. Entretanto, Paulo estava falando a igreja toda para desejar os dons espirituais. Então, estava no coração do homem de Deus. Da mesma forma como ele recebeu, teve esse privilégio de receber esses dons espirituais, ele queria que o povo também fosse abençoado. Porque quando o grupo de cristãos os almeja, o Espírito Santo distribui os dons a cada um, individualmente, como lhe apraz, como nós já lemos aqui no versículo 11. Conforme o Espírito quer. Paulo afirma que nem todo indivíduo terá a totalidade dos dons operando por intermédio dele. Porque a um, não a todos, entendeu? Porque a um é dada mediante o Espírito da sabedoria e a outro a palavra do conhecimento. Que nem nós lemos primeiro aos Coríntios 12, 8. Algumas pessoas extraíram esse versículo do seu contexto e pensaram que a Bíblia orienta cada cristão a desejar todos esses dons. Na realidade, Paulo estava dizendo que a igreja, como grupo ou corpo, deveria almejá-los. Por falta de entendimento, muitas pessoas procuram operar o não dom espiritual por conta própria. Aí está errado, é por isso que muitos acabam se frustrando. Porque eles acham que é do seu jeito, mas é da vontade na direção como o Espírito quer. Falta de entendimento, muitas pessoas procuram. É possível que o dom do Espírito tenha se manifestado em determinada ocasião na vida delas. E pense, agora que possuo esse dom, posso operá-lo sempre que eu quiser. Se, porém, alguém tomar essa postura, invariavelmente se colocará em apuros, porque abrirá a porta para o logro satânico e para um espírito errado. Os dons espirituais operam conforme o Espírito Santo quer e não conforme nós queremos. Você pode ver novamente lá, 1 Coríntios 12, 11, fala sobre isso, ok? Quando você se aparta da palavra, Satanás procura enganá-lo, até mesmo com manifestações sobrenaturais. Lembre-se, o Espírito Santo opera em conformidade com a palavra de Deus. Então, fora da palavra, isso aí é procedência maligna, ok? Tudo que for acontecer em manifestação do Espírito Santo na sua vida, tem que ser dirigido pela palavra. Sem a direção da palavra, o Espírito não se manifesta. Se o grupo local de cristãos almejar os dons espirituais, o Espírito Santo distribuirá a cada um individualmente, como lhe apraça, não como eu quero, nem como você quer, mas conforme o Espírito Santo quer. A palavra do conhecimento manifestada de modos diferentes. Os dons do Espírito não são manifestados exclusivamente em uma assembleia pública, conforme mencionei anteriormente. A palavra do conhecimento, às vezes, se manifesta por meio de visão, um sonho, uma mensagem de um anjo ou um dom de profecia, ok? A palavra do conhecimento também pode ser manifesta por meio de interpretação de línguas. Legal. No entanto, essa manifestação não é usual nas assembleias públicas, exceto, talvez, mediante o dom ministerial de variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28 fala sobre isso. Depois você pode meditar aí como lição de casa, ok? 1 Coríntios 12, capítulo 12. 12, 28. Isso, vamos lá. Deixa anotadinho aí. A razão disso é que esse dom está mais estreitamente relacionado com o cargo de profeta, cujo ministério manifestará de modo mais consistente os dons da revelação. Usualmente, a interpretação de línguas na igreja local é o equivalente à profecia simples, para edificação, exortação e consolo. Pegou isso aí? Para edificação, exortação e consolo. E não conter revelação, ok? Para edificação, exortação e consolo. A palavra do conhecimento no Antigo Testamento. Olha que legal. Vamos ler aqui. As manifestações sobrenaturais da palavra do conhecimento estão no Antigo Testamento, e não somente no Novo Testamento. Na realidade, todos os dons do Espírito estavam em operação no Antigo Testamento. Interessante, né? Com exceção do dom de línguas e a sua interpretação. Bom, trataremos a razão da não inclusão desses dois dons ao estudá-los em um capítulo posterior. No Antigo Testamento, encontramos a manifestação dos demais dons do Espírito. Uau! Dos demais dons do Espírito. A palavra de sabedoria e a do conhecimento, a fé especial, dons de curar, operação de milagres, a profecia e o discernimento de Espíritos. No Novo Testamento, esses dons espirituais foram manifestos, primeiro no ministério de Jesus, posteriormente após o dia de Pentecostes, com os dons de línguas e interpretação de línguas. Esses dons se manifestam por intermédio de cristãos cheios do Espírito Santo. Então, talvez você fale assim, poxa, pastor, eu tenho o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo, mas eu vou falar para você, precisa de algo a mais, ok? É ser cheio, ser cheio do Espírito Santo. Capitou aí? Ser cheio do quê? Do Espírito Santo, ok? Ser cheio do Espírito Santo. Uau! Muito bom! Examinemos o dom da palavra do conhecimento e como era manifesto no Antigo Testamento. Bora lá! A palavra do conhecimento a Samuel quanto a jumentas de Saul. Olha que legal! Encontramos no Antigo Testamento exemplos de como o dom da palavra do conhecimento foi usado para ajudar e recuperar bens extraviados. Quando Saul estava viajando à procura de jumentas de seu pai, que ou se desgarraram ou foram furtadas, alguém lhe disse, por que não consulta a Samuel? Ele saberia dizer onde elas estão. E aqui tem bastante versículo para ser abordado. Vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Primeiro de Samuel, capítulo 9. Aí nós vamos ler o versículo 3, 5, 6, 15, 16, 19 e 20. Anota aí. Versículo 3. Versículo 6. Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Olha que forte! Vamos-nos agora lá. Mostra-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Agora dá um salto para o versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, Amanhã, estas horas, te enviarei um homem. Olha que forte! Amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe seu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filhos teus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. 19. Samuel respondeu a Saul e disse, Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim do alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, te declararei. 20. Quantas jumentas que há três dias que se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já encontraram. Olha que forte a forma como o Espírito revelou. Então, eles estavam preocupados onde estavam aquelas jumentas, mas o Espírito deixou bem claro. Fica em paz, porque já a encontraram. O Espírito traz essa paz, essa segurança no nosso coração. Amém? Ele revela isso. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? É claro que Samuel sabia apenas aquilo que Deus revelara, pois, se soubeste tudo, ele seria onisciente. Samuel tinha uma palavra do conhecimento para Saul. Ele disse ao futuro rei de Israel, Acharem-se as jumentas que foste procurar, e esse que o teu pai já pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, O que farei eu para o meu filho? Muito forte, né? Então, ele estava preocupado, o Espírito Santo apareceu, sim, trazendo a resposta para tal problema. Então, ele revela, sim, isso é importante você estar ligado, ok? A palavra do conhecimento, a Samuel refere-se a Saul. A palavra do conhecimento também operou no Antigo Testamento para descobrir onde certo homem estava escondido. Olha você que se esconde, hein? Deus mostra. Forte. Então, embora Samuel já tivesse ungido Saul para ser rei sobre Israel, quando veio a hora de revelar-o como rei, Saul escondeu-se entre a bagagem. Primeiro é Samuel 10, 22, fala sobre isso, tá bom? Se escondeu. Ai, meu Deus. Quando os israelitas não conseguiram encontrá-lo, inquiriram primeiramente ao Senhor, em vez de sair à procura dele. Muitas vezes, essa é a maneira mais fácil de se ter a resposta rápida. O povo sabia que o Senhor tinha conhecimento de onde Saul estava, por consequente. E ele contou-lhe exatamente onde Saul havia se escondido. Quando foram aonde o Senhor lhes mandaram procurar, acharam Saul. Essa foi a palavra do conhecimento em operação. Interessante, né? Palavra do conhecimento em operação. Lembre-se, a palavra do conhecimento revela certos fatos que estão na mente de quem? De Deus. Então, não tem como se esconder, porque está na mente de Deus. Então, se for necessário ir até você te encontrar, o Senhor vai revelar, sim, ao que está escondido. Mas não para te condenar, jamais para te denegrir, muito menos para te ferir, ok? Às vezes, há situações que acontecem para o nosso próprio bem. E é necessário você entender isso, ok? Deixa eu ver aqui se vai dar tempo ainda para falar. Eita ferro! Tem muita coisa ainda. Papai! Papai, deixa eu ver. Uma, uma, duas, três, quatro, quatro folhas ainda para falar sobre o dono da palavra do conhecimento. Vou fazer uma oração para vocês. E amanhã a gente consegue terminar esse estudo. E deixa eu perguntar para vocês, eu quero que você comente aí o que você está achando desses estudos. Você que ainda não acompanha as lives anteriores, está lá no canal. depois se corre lá no canal do YouTube, né? Reino Flix. E acompanha os outros estudos que nós fizemos. Aliás, nós estamos multiplicando esses estudos aí, pedir para os líderes participarem do propósito, né? De, os líderes, né? Guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Se liga aqui o propósito que nós estamos fazendo. Aqui, ó. Líderes guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos fazendo esse propósito. E todos os dias orando, pelo menos em línguas, 30 minutos, lendo o livro de Atos e pregando, falando sobre o Espírito Santo para os jovens, ok? Além de eu falar aqui na live, estou falando no Night também. E amanhã eu vou reforçar sobre ele lá também, no culto encontro que nós teremos aqui amanhã, tá bom? Então, vem estar com a gente amanhã no culto encontro, às 4 horas da tarde, aqui no Salão da Juventude, ok? Você é o nosso convidado especial para estar conosco em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vem estar conosco aqui. Se chegar na igreja, você pode perguntar para a galera aqui onde fica aqui o Salão dos Jovens, da sede, tá bom? Aí, aqui atrás da igreja. Está sendo bom aprender, mas sobre algo que não sei muito. Ah, fica tranquilo, Ayrton. Você vai descobrir aos poucos. Conforme você for aprendendo aqui, Ayrton, por mais que você não entenda muito no começo, eu só te encorajo você a orar, você buscar mais de Deus e dizer para o Espírito Santo que você quer ter intimidade com Ele. Hoje eu até fiz uma ilustração. Aí, na sua casa mesmo, o que você faz? Faz o seguinte. Pega, coloca uma cadeira na sua frente e convida o Espírito Santo para estar naquele momento ali. E você começa a conversar. Tá bom? Eu quero que você só crie que Ele está ali na sua frente. Talvez você não vai ouvir Ele falando nada. Talvez você não vai ouvir Ele falando nada, mas pode ter certeza que depois que você terminar de falar, Ele vai testificar através da Palavra de Deus quando você for meditar. E o Espírito Santo, Ele não traz dúvida. Tá bom? Ele traz certeza. Então, talvez, o que falta é isso. Você se entregar um pouco mais, buscar mais especificamente sobre o Espírito Santo. E você vai ter uma experiência extraordinária em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Opa! Passou com o olho aberto. Eu não entendi. Passou com o olho aberto. Será que eu estou emoção que estou um pouquinho cansado? Estou não. Está amarrado. Quero fazer uma oração por vocês. Quero abençoar a vida de vocês. Amanhã estou bem cedinho aqui. Para quem está acompanhando a mensagem depois no YouTube, estou aqui no dia de sábado, aqui na sede. E eu já fico aqui pela sede que amanhã eu levanto cedinho, cedinho, cedinho. Que amanhã eu já abro o culto aqui cedo. Já participo da reunião de oração com o Pastor Jaime aqui no altar. E vai ser especial em nome de Jesus. Tá bom? Quero fazer uma oração, abençoar a sua vida. Pedir para que o Senhor te guarde nessa noite. Você vai ter uma noite de paz e de tranquilidade. Amanhã vai ser um dia especial, início de semana extraordinário. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você. Tá bom? Entendi. Ele está querendo saber se na hora da cadeira é para falar isso. Você fica à vontade. Ele é seu amigo. Se eu quiser assim, falar com as pessoas de modo que eu falei, pode ficar à vontade. Fique à vontade. Você ora, você fala com ele como você quiser. Ok? O Espírito Santo está dentro ou na cadeira? Essa pergunta foi boa. Claro que ele está dentro de você, mas ele se manifesta. Ele se manifesta. A gente tem falado aqui dos dons. Ok? E ele quer falar contigo. Mas é só de uma forma de interpretação, de você imaginar que ele está naquele ambiente. Ele é no teu quarto. No teu quarto de oração. E você precisa ter esse diálogo. Bater esse papo com ele. Entendeu? Você trocar essa ideia com ele porque a Bíblia diz que ele é teu amigo. Está entendendo de que eu quero chegar? Ele é o seu amigo. Então você precisa entender que naquele momento ele está ali te ouvindo. Ele está com seus ouvidos atentos a toda oração que é feita naquele lugar. Capitou? Valeu, galera. Você pode fazer com o olho aberto. Você fala o que você quiser. Entendeu? Mas você precisa ser sincero. A Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta a justiça. Ok? Valeu, galera. Tamo junto. Ai, ai. Que brisa agora. Ai, meu Deus. Estou pensando que a irmã está falando nos meus olhos. Que brisa, hein, pastor? Vamos orar então aqui. Fazer uma oração por você agora. Feche os teus olhos aí, por favor. Se quiser ficar com o olho aberto também, fica à vontade. Tá bom? Mas eu quero fazer uma oração por você. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Te glorifico, meu Pai, por esta noite, mais uma noite na Tua presença. E por falar de um assunto tão maravilhoso, tão especial que é o Teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, revela-te a nós, fala ao nosso coração, testifica o nosso coração. Pai, Pai, nós queremos ter essa intimidade com o Teu Espírito. E que possamos, meu Pai, se dirigir por Ti, para que esse dom do conhecimento, da palavra do conhecimento venha se manifestar a nós. Claro que é uma voz inconfundível, traz certeza, meu Pai, daquilo que nós temos que fazer dirigidos por Ti. Essa revelação, esse sonho, essa visão que o Senhor vai nos conceder será dirigido da forma como o Teu Espírito quer. Meu Pai, essa pessoa clama, essa pessoa pede por Ti para que possa, meu Pai, ela possa ser verdadeiramente, meu Pai, ser cheia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu respeito a visão de todos pessoas que até não acreditam, acreditam, meu Pai, em dom de língua. Pessoas que estão entendendo isso tudo, mas não acreditam, mas eu respeito a visão que a pessoa tem e eu não critico por isso. Pelo contrário, eu oro, meu Deus, para que o Teu Espírito venha testificar. Meu Deus, se não acredita ou não, nós respeitamos. Mas o mais importante é que todos, meu Pai, venham compreender aquilo que o Senhor quer ensinar, porque não sou eu que estou falando por mim mesmo, mas eu estou falando, Pai, dirigido pelo Teu Espírito. Então, aquilo que é para ser na vida dessa pessoa, o Teu Espírito vai testificar. E em nome de Jesus, eu te abençoo. Peço que você venha verdadeiramente ser fortalecido, fortalecida, que o Teu domingo, que já também representa o início da semana, venha ser um dia especial e que a Tua semana venha ser uma semana extremamente abençoada em nome de Jesus. Pai, 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 nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, Pai, nós Te glorificamos. glorificamos, incendeia o nosso coração. Meu Pai, nos abençoe, nos fortaleça, meu Pai, e que amanhã, meu Pai, na Tua presença, nos cultos, quem for comparecer na igreja, for acompanhar online, possam beber da água, meu Pai, que sacie a nossa sede espiritual. Pai, assim eu Te agradeço, assim eu Te louvo. Eu abençoo a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que legal, eu achei bacana a sinceridade aqui do Dantas, ele falou assim, Poxa, só até entendo tudo que você disse. Ok, mas não acredito no dom de línguas. Então, às vezes, nós não temos experiência com tal situação, porque nós não acreditamos, entendeu? Talvez é o que está acontecendo com você. Se você acreditar, o Espírito Santo vai se manifestar em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Estamos aí, qualquer coisa, só você me chamar aqui, estarei à sua disposição para te atender. Ok? E eu provo para você dentro da palavra que isso sim é um dom do Espírito, tá bom? Mas eu respeito em nome de Jesus. Olha, Deus abençoe a vida de vocês, bom descanso aí, amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, 10h10, qualquer coisa, pode mandar mensagem aí. Se eu demorar um pouquinho para te mandar mensagem, para te responder, porque eu recebo muitas mensagens mesmo. Então, aí a gente vai atendendo a galera, tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite, fique na paz. Não se esqueça de entrar lá no canal também do Telegram. Nós fizemos uma enquete lá interessante sobre o próximo tema que nós iremos estudar, ok? E o crescimento espiritual está ganhando, tá bom? Entra lá no Telegram que você vai entender. Tem o link aí na biografia do Instagram, pode entrar lá e você vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Uma ótima noite a todos, obrigado, fiquem na paz, um ótimo domingo, um ótimo início de semana na presença do Todo-Poderoso. Fique com Deus, tamo junto, beijo no coração, se cuide em nome do Senhor, tá bom? Um abraço, até amanhã, valeu!